Um dia eu sei, voltarei de novo aqui Disse quando te deixei, te prometi O teu rosto, o teu olhar, tu podes crer Por mais que eu queira, eu pensei, não vou esquecer Tantas terras percorri no meu caminho E tantas vezes por ti, chorei sozinho Hoje estás só, linda mãe, eu volto aqui Não chores mais, tens alguém perto de ti Muitas mulheres eu sei, vou ter na vida Mas mais só o meu terei, minha mãe querida Se hoje precisas de mim, eu aqui estou Princesa linda sem fim, que me criou Tanto na vida sofriste para me criar Tantas vezes não comeste para me dar Hoje velhinha, aí estás, querida mãezinha Mas para mim sempre serás, tua mais linda Muitas mulheres eu sei, vou ter na vida Mas mais só o meu terei, minha mãe querida Se hoje precisas de mim, eu aqui estou Princesa linda sem fim, que me criou Muitas mulheres eu sei, vou ter na vida Mas mais só o meu terei, minha mãe querida Se hoje precisas de mim, eu aqui estou Princesa linda sem fim, que me criou Princesa linda sem fim, que me criou Princesa linda sem fim, que me criou Obrigado.